A gente vai ser uma voz, que ajuda assim ó Vem, vem me amar, eu estou a te ver Tá aqui, tá? É, vem me amar, eu estou a te ver Vem, vem me amar, eu estou a te ver Vamos fazer aqui, que ajuda assim ó Vem, vem me amar, eu estou a te ver Vem, vem me amar, eu estou a te ver Vem, vem me amar, eu estou a te ver Vem, vem me amar, eu estou a te ver Vem, vem me amar, eu estou a te ver Vem, vem me amar, eu estou a te ver